Mandelão dos Flux E aí Henrique Produção Fechadeu com MCT Team Tamo junto, tamo junto É assim novinha, vem Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Ó, ó Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Mandelão dos Flux Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara Vai tarada, vem tarada Bate a buceta na cara 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 Vai tarada Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Mandelão dos Flux Mandelão dos Flux Mandelão dos Feliz Mandelão dos Flux